Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um delicioso pavê de maracujá Delicioso e ótimo para o faça e vendo Além de ser delicioso, olha a apresentação desse pavê de maracujá Pessoal, eu tenho aqui um pacote de biscoito de maisena, que é 200 gramas Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite E 200 ml de suco concentrado de maracujá Para a nossa gelé que nós vamos preparar, pessoal, vamos precisar de um maracujá Meia xícara de açúcar e 100 ml de água E o nosso chantilly, uma caixinha de chantilly pequena No liquidificador, pessoal, eu já estou colocando aqui o leite condensado E vou colocar agora o creme de leite E vamos acrescentar também, pessoal, 200 ml de suco concentrado de maracujá Vamos bater por alguns minutinhos no liquidificador Fica super cremoso e delicioso Desde já, pessoal, sejam bem-vindos a se inscreverem no canal, ok? Olha só, eu estou batendo o nosso pavê de maracujá E agora, pessoal, tem aí essa tigelinha transparente muito linda Eu coloquei uma base do nosso pavê de maracujá e coloquei uma camada de biscoito Depois, pessoal, eu coloquei outra camada de pavê de maracujá e agora estou colocando outra camada de biscoito E assim fui intercalando até ficar em toda a tigela, né? Nessa tigela linda, bem preenchido de pavê de maracujá e o biscoito, ok? Nós temos que espalhar toda essa nossa base por cima desse biscoito de maisena E intercalando, pessoal Pessoal, fica uma delícia esse nosso pavê de maracujá Ele fica delicioso E fica alto, tá, pessoal? Eu usei 4 camadas de biscoito e 5 de pavê de maracujá Que foi a nossa base, ok? Por último, pessoal, eu coloquei a base por cima e espalhei bem, ok? Conforme vocês estão observando Vocês querendo compartilhar o vídeo, pode ficar à vontade, ok, pessoal? Pode deixar aí o seu like, porque com certeza eu sei que vocês estão amando essa receitinha Então, pessoal, eu estou espalhando por cima, né? Toda a nossa base aí do nosso pavê de maracujá E ficou assim, pessoal Preencheu toda a nossa tigela transparente Porque dá um visual excelente Eu peguei o nosso chantilly e bati na batedeira, pessoal E depois eu reservei o nosso chantilly e fui fazer a nossa calda A nossa calda, pessoal Eu peguei o nosso maracujá O açúcar E 100 ml de água Coloquei na panela, né? O nosso açúcar O nosso maracujá E também a água, pessoal O que que eu fiz depois? Eu misturei bem, né? O açúcar com a água e com o nosso maracujá E levei ao fogo por alguns minutinhos Até ficar no ponto de geleia Olha só, pessoal Levei ao fogo E aqui, pessoal, já está mais ou menos quase no ponto de geleia, ó Tá vendo? Fica bem grossinha Ok? Depois, pessoal Eu tirei do fogo, né? E depois eu deixei em uma xícara Pra poder esfriar E olha o resultado, pessoal Da nossa geleia de maracujá Super cheirosa e deliciosa Pessoal, aqui eu finalizei com a geleia de maracujá E com o nosso chantilly em volta do nosso pavê Olha que apresentação